Oi, eu sou o David, adquiri o curso Fábrica de Quadros em mais ou menos uns 2, 3 meses. Já estou conseguindo faturar de 500 a 1000 reais por semana. O curso é bem didático, suporte com o professor, comunidade com os alunos, as imagens em alta qualidade que o professor fornece. Aqui já tem uma base, que eu já fiz uns quadros para mim. Mas eu recomendo o curso, é um ótimo investimento, retorno rápido. Vale a pena investir.